E aí galera, tudo bem? Aqui tá falando o Elpa Tiff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Tiff Simulator, o Bandido Simulator, o simulador de bandido. Vocês pediram muito, quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar um link no topo da descrição com a playlist. Então clica no canal e você assiste o primeiro vídeo pra entender como o jogo funciona. E no jogo de hoje a gente vai assaltar uma casa aí de uma galera que tá dando muito mole e que eu tenho várias dicas bem legais, que são os Miller da casa 105, tá? Antes de ir, deixa eu abrir aqui minha aba de dicas pra vocês verem. Desculpa, os Miller estão nos 106, a gente vai nos Davies, nos 105, tá? E aqui tem um pouco da rotina dos Davies, que é bem importante a gente saber. Bom, a gente não sabe nada de importante que tenha na casa dele, a gente sabe que tem dois trabalhos pra fazer dentro, a gente tem que quebrar o banheiro e quebrar ou roubar a TV, só isso aqui vai me dar 300 dólares, tá? E a gente tem algumas informações, a gente tem pouco da rotina deles, a gente não sabe praticamente nada, mas o que a gente sabe é que a partir das 9 horas só tem uma pessoa em casa e ela fica no quarto 2. Depois do quarto 2, ela sai. Ou seja, a partir das 11 horas, a casa está completamente vazia, tá? Então o nosso objetivo vai ser chegar aqui. A dica que a gente tem é que eles deixam a porta da varanda aberta. E é por isso que eu fiz esse vídeo, porque agora a gente pode escalar. Eu comprei a luva de escalada, a gente subiu o nível, eu fiz alguns trabalhos, então a gente consegue fazer essa missão tranquilamente. A gente vai quebrar o banheiro e depois a gente vai ver se a gente consegue roubar a televisão, tá? É uma maneira bem legal de a gente lucrar uma graninha, até porque daqui a pouco já começa a liberar novos itens. Inclusive, numa dessas minhas idas, eu consegui roubar dois celulares, mas eles estão bloqueados. Eu ainda não liberei pra desbloquear o celular e fazer a venda deles, mas eu sei que só esses dois celulares vão valer uns 2 mil dólares, então a gente está muito bem. Então, se você está perdido nesse jogo, a gente é um bandido. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, clicar no botão de inscrição, deixar um comentáriozinho, deixar seu like no vídeo também me ajuda pra caramba, tá bom? Beleza, a gente sabe que uns horas da noite eles saem, então a gente vai dormir no carro exatamente até as 1... Não, eu vou dormir até as 10, porque é as 105 que eu quero, não é? Deixa eu ter certeza aqui. Opa, não, é esse botão aqui, a gente quer os Davies nas 105, é isso mesmo. Então, agora são 10 horas, o cara está no... O cara, ou a mulher, não sei, está no quarto 2, 106, 105, é aqui. Eles deixam a porta para não deitar lá embaixo, aqui já é outra. Então, o nosso objetivo é aqui, eles deixam aquela porta ali aberta. Então, pra isso, eu vou ter que abrir essa porta. A rua está vazia, então vamos rapidinho. Beleza. Beleza. Já deu muito bom, já, já conseguimos entrar na casa. A televisão é uma televisão de plasma, e eles têm também um receptor. Bom, ele está lá embaixo, a gente tem dois objetivos. Um deles dá pra gente utilizar, mas ele vai sair, então eu tenho que ficar ligeiro pra ele não me ver na saída, né? É o seguinte, eu vou pegar essa ceputinha. A torradeira normalmente vale um bom dinheiro, e a gente já lotou a mochila com isso. Tá, eu vou precisar esperar ele sair, rapidinho ele sai. Não, mas dá pra eu resolver isso aqui rapidão, né, velho? Eu vou esperar ele sair. Ele vai sair ali pela porta de entrada. Que? Como eu fui descoberto, gente? Nossa, ele descobriu e me trancou lá dentro. Que merda. Caraca, mano, quase rodei, hein, velho? Caraca, eu quase rodei muito, mano. Você tá louco? Quase fui preso, mano. Meu Deus! Como que ele descobriu, velho? Então não, então pera. Tá. Ok. Foi ruim, a gente deu meio mal, mas tudo bem. A gente vai vender as coisas que a gente roubou aqui por enquanto. Deu uma boa grana aí, ó. Tá suave. E detalhe, eu subi de nível, né? Então a gente consegue colocar pelo menos uma habilidade nova, que é essa aqui, que vai me permitir carregar 25% mais itens. Isso é muito bom. Certo? Ok. A gente vai voltar lá, a gente vai insistir, porque a gente tem uma boa noção da rotina desse pessoal aí. A polícia já me esqueceu, a gente conseguiu sair, então tá tranquilo. Vamos voltar pra lá. E a gente vai tentar novamente. O problema é que acho que pra entrar mesmo, pra fazer... Eu vou fazer as duas missões agora. Vou focar em fazer as missões, porque elas vão dar XP e dinheiro. Eu vou... Bom. A gente vai dormir até as 11 mesmo. Só que as próximas 11 horas, né? Vai passar o dia inteiro aqui no carro, fazendo nada, ouvindo uma musiquinha, relaxando. 11 horas da noite a gente sai. Certo? E vamos lá resolver isso aí. O maluco, às 11 horas ele sai de casa, então eu tenho certeza que a casa tá vazia. Beleza, rapidão, dá pra gente arrombar essa porta aqui. Eita, um cofre. Block pick nível 4, ainda não tem. Tá, vou precisar dar um jeito de descer. Qual que é a minha missão? Quebre o banheiro e roube a TV. Ok. Beleza. Tá, antes de ir embora, será que vale a pena dar uma explorada maior aqui? Eu tô procurando porque às vezes tem alguma chave, alguma coisa que facilita a minha entrada depois, sabe? Tô precisando dar sorte porque eu não sei que horas que eles chegam. Pô, mas não chegaram ainda, tá tranquilo. Quer dizer que eu ainda tenho um tempinho aqui na casa. Tem pelo menos mais uns 40 minutos aqui que é a hora que eu garanto que eles estão fora. Boa, garota. Olha, tamo levando uma televisão, hein, velho. Caraca, esse roubo foi muito bom, velho. Eu meti logo um roubo de televisão. Ai, caralho. Vambora. Boa, mano. Esse roubo aqui deu muito bom, velho. Esse roubo aqui deu muito bom. Tô nervoso, tô nervoso, mano. Caraca, já olha que a gente tá na casa, velho. Nossa mão fica assim, ó. Vambora. Boa, clã. Roubamos o que sabemos. Beleza. A gente tem um objetivo que é quebrar a sinalada do carro no 104, que é a casa do lado. A gente vai agora ir pra loja de penhoras, né? Vamos farmar um dinheirinho e vamos tentar agora comprar na internet. A informação foi muito bom, velho. Foi muito bom isso. Nossa, não tá esse, moleque. Meu amigo. Vambora. Deixa eu levar aqui a televisão pro cara. Será que eu nem sei... Ai, mano, acho que talvez só a panela aqui não vale a pena vender. Eu acho que... Welcome back. Welcome back. Vende a TV pequena, vende o pêndulo, vende os fones, vende a torradeira, mas não vende a panela, porque eu acho que a panela eu consigo levantar um dinheiro lá em casa, no mercado negro lá da internet, né? Eu acho que ele paga um pouco melhor, né? Eu não sei se é... Não, é pote de panela, frigideira, não. Dei mole. Dei muito mole. Bom, não custa B, né? É o Black Bay, né? A gente vai em cozinha e a gente tem... Ah, não. É pote, meu. A panela já foi bule e torradeira, velho. Olha, a torradeira eu posso vender aqui. Caraca, velho. Mas tudo bem. A gente tem que ir no 104, mas pelo jeito eu já tenho tudo o que eu preciso do 104. As rotinas do 105 também talvez me ajudassem, mas eu já roubei bastante coisa ali, então tá suave. 104. Ó, é possível subir pelas trepadeiras. Há uma guitarra cara na garagem e há apenas uma pessoa entre 8 e 19 horas. Deixa eu aceitar mais missões aqui. Tem missão no 107, no 108. Eu vou sempre aceitando o máximo de missão possível, porque estando lá a gente consegue se livrar. Beleza. 104. Como é meu objetivo, vamos ver as coisas que a gente tem, as informações que a gente tem da casa 104. A gente não sabe qual que é a rotina aqui da madrugada, mas a gente sabe que tem só uma pessoa que fica no quarto à noite. Então qualquer coisa... À tarde é isso, né? À partir das 8. Beleza. Vamos lá pra... Vamos pra lá já. Deixa eu só guardar essa panela aqui, que eu não vou usar então por enquanto. E vamos lá dar uma olhada nessa rotina da madrugada, porque às vezes, vai que não tem ninguém agora de madrugada no 104. É difícil, mas às vezes não tem. Se tiver, a gente espera até de tarde, a gente sabe que a pessoa vai estar no quarto e a gente consegue fazer todo o resto do trabalho, certo? O bom é que essas casas são logo aqui na entrada do mapa. Não são as primeiras que a gente faz, né? As primeiras são aquelas mais simples lá embaixo, mas são bem boas de fazer essas casas aqui, porque as três casas são geminadas, né? E... Olha o pessoal ali chegando. Estão os dois no quarto de madrugada. Ah, não. Aqui é o 106, cacete. O 104 é esse aqui, ó. Talvez não tenha ninguém. A guitarra tá ali. A trepadeira que a gente pode subir é essa. Vamos ver como é que é mesmo. Abre bem devagarzinho. Fechei devagarzinho. Existe uma chance de não ter ninguém aqui. Eu tenho que quebrar uma janela. Ai, as nada do carro, não é? Nossa, eu tenho que quebrar as nada do carro, mas nada da casa. Cálice de ouro, irmão. Tem alguém na casa. Tá indo andar de baixo, cês viram? Ferrou, velho. Porque... E agora... E agora... E agora... Você o childhood... E agora... E Gordon... ... Eu tive mais uma missão lá, que é quebrar uma janela da casa, né? E eu vou insistir pra tentar fazer ela. Ah, já sei como eu posso fazer. Corre, patifão, corre, patifão. Ih, moleque, salvamos. Beleza, quebramos ali o que a gente precisava, fizemos duas missões numa só. A polícia me achou, então, a polícia soube que eu tava lá, então eu vou perder bastante ponta de furtividade. Mas não é um problema, a gente conseguiu garantir bastante coisa agora. Contraba... Nossa, ela tá aqui, né? Vamos ver o que o Vini vai falar. O morador da vista 108 passa muito tempo frente ao TV. Seja um bom vizinho, ajude. Bom, vamos vender as paradas que eu peguei, que é o cara e se o contrabaixo. Beleza, mais uma graninha entrou. A gente pegou agora mais uma missão pra fazer no 108. O 108 eu não tenho nada de informação. Fica bem difícil, mas se eu quebrar uma decoração, roubar uma decoração e roubar a TV grande, a gente já vai ganhar 800 mais a venda. Então, é uma missão bem lucrativa essa do 108. Eu ainda não consigo subir nenhuma habilidade e tal, mas aqui é o seguinte, vamos agilizar o nosso trabalho. Eu tô com uma boa grana, a gente consegue ir pra casa e eu acho que eu vou comprar informações sobre o 108. Qual a informação que eu tiver me ajuda, né? Deixa eu, inclusive, ver se tem novos empregos pra aceitar, é sempre bom, não tem? 108, os Taylors. Eu vou comprar as rotinas deles, só existe uma pessoa entre as 11 e as 17. Mas quer dizer que tem duas pessoas na casa, isso é um problema. Essa informação da possível localização de saque é boa, há uma pintura de cara na sala de estar, ok? Eu pago 150, mas eu com certeza lucro isso em cima dessa brincadeira também. Bom, ok, nosso próximo passo vai ser provavelmente comprar essa gaso automática, mas eu ainda não tenho o lockpick nível 4, então não adianta. Depois ferramenta de joalheria e por aí vai, né? Vamos dar uma olhadinha nessa missão do 108 também? Agora descobriu um pouco mais, mas ainda não foi o suficiente. Ah, ok, não, a gente... Ah, tá, ó. São três pessoas na casa e nesse horário aqui, essa pessoa tá no banheiro, é isso? Garagem, banheiro, garagem, banheiro, cozinha. Tá, ele fica intercalando aqui nessas áreas. Eu acho que ainda não é o suficiente. Mas o meu objetivo aqui é quebrar uma decoração e uma TV, mano, talvez dê. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar a região antes, eu preciso saber como que é a região ali da casa 108. E dependendo, a gente consegue deixar tudo no esqueminha pra fazer esses crimes, certo? E se você quer mais bandido simulator, tipo simulator, não esquece de deixar o seu like aí, inscrever no canal pra muito mais conteúdo, certo? Deixa eu virar aqui, beleza? Mano, 108 é essa casa gigantesca. Mano, gente, peraí. Deixa eu ver o seguinte, peraí. Essa é uma maneira de descobrir a rotina. Você toca a campainha da pessoa, ela vai abrir a porta. E vamos dar um migué, beleza. A gente descobriu um pouquinho mais da rotina do 108, certo? Isso é importante. A gente tá vendo que tem três pessoas na casa, não é um bom momento. A gente vai dar uma última olhada agora de madrugada, né? Esse funcionamento aqui atrás. Acho que foi o melhor do final da rua ali. E a gente vai dar mais uma olhada de madrugada pra ver como que é a situação. Pelo jeito, o horário da tarde é realmente o melhor. Aquela pista foi boa. É uma pessoa só, é mais fácil da gente tribular. Só que a gente vai ter que, né, agir com muita cautela. Eu acho que às 8, 9. 9 já vai dar pra gente descobrir. Beleza. É isso mesmo, né, que eu não sei. Notas, 108, isso mesmo. Aqui é um horário que eu não sei e eu peguei bem o menu dele. Então a gente vai ter uma noção boa se tem mais alguma alteração de rotina. O processo é simples. A gente vai chegar aqui mais uma vez, vai tocar a campainha. Esperar alguém vir aqui e abrir. A gente vai descobrir quem é a pessoa que tá na casa. Ela tá no andar de cima, beleza. Beleza, é aquele horário mesmo, né. A gente não tem muita opção. Realmente venderam pra gente o melhor horário da casa. Vamos lá. 108, a partir das... A partir do meio-dia tem duas pessoas fora e uma na garagem. Então vamos lá, vamos tentar fazer essas duas missões. Esperar a dar meio-dia. Ok. Tô confiante que vai dar bom, vai dar bom. Eles tem uma janela aberta ali atrás que eu vi. Ah, a pessoa da garagem é aquela ali, ó. E aí ele fica a garagem em banheiro, né. Vamos dar uma voltinha por aqui. Ah, ali tá a trepadeira, ó. Então, pera. Então ninguém na rua tá vendo, é agora. Vamos subir. Ai, que susto. Tô aqui todo escondido, já vou abrir a porta. Agora eu quase enfartei, velho. Beleza, vamos entrar na casa da pessoa. Oba. Eu vou só terminar aqui e eu já pego. Eu tenho bastante tempo pra roubar. Mas eu precisava muito saber... Ai, aqui ó, celular. Ai, isso aí dá pra... Tá bloqueado, mas mais tarde ele libera. Ah, essa pessoa daqui a pouco ela vem no banheiro. Meu amigo. Lascou. Pera. Vai vir no banheiro, vai vir no banheiro. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Fudeu, 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 fudeu. Ai, naquele banheiro de baixo ele vai? É isso mesmo, né? Banheiro agora, ó. Quarta, não. 108, cacete. Futeu na casa errada. Garagem, banheiro, garagem. Isso mesmo, agora ele tá no banheiro. E agora eu vou voltar pra garagem, ok. Fechou. Quebra, eu roubo uma decoração. Puta, eu quebrei a TV no desespero? Decoração, a gente precisa roubar. Cachador. Ah, esse é o quadro que vale uma grana, não é? Meu Deus. Puta, a rua é muito movimentada, velho. Ninguém pode me ver carregando isso aqui, senão eu tô lascado. Vamos lá, vamos ser mais ligeiro, vamos ser mais ligeiro. Deixa o quadro ali no chão. Pega o carro. Beleza, perdi o quadro. Ah, não, velho. Ah, não, perdi o... Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem alguém me vendo, ok. Aquele cara vai passar, vai parar de me ver e tem outro na frente ali, ó. Vamos esperar, de boa, sem pressa. É muita gente na rua, velho. Esse horário que o cara tá sozinho em casa, é o horário que tá todo mundo na rua, passeando, tomando solzinho, dando aquela caminhada, olhando pras árvores. Passa, pessoal. Opa, tudo bom, senhora? Boa tarde, viu? Tenha um bom dia. Falou, otários! Caraca, a missão foi muito top! Malco na casa, velho. Meu Deus, a gente tá muito bom no joguinho, nossa senhora, diabéis. Vamos pra loja de piores pra ver quanto que a gente ganhou, mas ó, já queria deixar e agradecer você que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês pediram muito e eu tô enrolando pra trazer, mas eu vou começar a trazer com uma frequência mais legal aí, Chief Simulator, tá bom? Tem muito jogo pra jogar, muito conteúdo pra produzir e eu fico muito feliz que vocês escolham sempre assistir aqui no meu canal. Então, muito obrigado, tamo junto, espero vocês na próxima. Um grande beizunda. Olha, mulher. Ah, tá danificado esse aqui, não tá bloqueado. Ok. Vendemos tudo, ganhamos uma grana. Quebra uma TV grande? Ah, eu quebrei a TV pequena. Não deu certo, jovens. Ai, foi legal demais, mano. Quero vocês aqui no próximo vídeo. Muito obrigado a quem assistiu. Um beijo. Olha, liberei mais habilidades, jovens. Abra cofres usando uma faca. Eu tenho quantos pontos? Um só. Ou eu posso desmontar joias com ferramentas especiais, ou transportar itens grandes, ou aumentar o meu espaço. Cara, eu quero abrir cofres. Ah, dois pontos. Preciso ganhar mais nível, então. Vamos ganhar mais nível. Vamos ganhar mais nível, meus queridos. Gente, obrigado. Espero vocês no próximo vídeo de Bandido Simulator. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau. E tchau. Tchau.